Best for Soil. Desinfecção anaeróbica do solo. Vantagens e desvantagens. Olá, eu sou o Leindert, da Universidade e Centro de Pesquisa de Vaheningen, nos Países Baixos. Darei informações sobre as vantagens, mas também sobre as desvantagens da desinfecção anaeróbica do solo, ou abreviadamente, DAS. O que é DAS? O termo DAS significa desinfecção anaeróbica do solo. A maioria dos organismos fitopatogénicos e nematodes não são capazes de sobreviver a essas condições e, portanto, morrem. É um método que cria condições anaeróbicas durante um período limitado na camada superior do solo. A DAS consiste na aplicação de uma tonelada de material vegetal fresco, erva ou adubo verde, por hectare e por centímetro de profundidade do solo. Muitas vezes, 40 toneladas por hectare são incorporadas em 40 centímetros de profundidade do solo. O solo deve estar úmido ou ser regado. A superfície é revestida com um filme impermeável transparente, FIT. Dependendo dos organismos-alvo, devem manter-se entre 8 e 14 semanas. A DAS é muito eficaz no controle de muitas espécies de nematodes. Por exemplo, nematodes de raiz, nematode do quisto da batateira, nematodes de galhas radiculares, meloidogina chidwudi, meloidogina phallax e meloidogina incógnita, e até mesmo o nematode do caulo ditilencus tipsaki diminui fortemente. Os fungos Rhizoctonia solana e AG3, Verticillium dahlia e Sclerotinia sclerotiorum não sobrevivem a uma DAS bem realizada. A DAS é implementada com sucesso no cultivo do morango, controlando o Verticillium dahlia e em espargos, controlando o Fusarium oxisporum Fsp asparagi. Como apenas material orgânico e água são incorporados no solo, nenhuma substância química indesejável permanecerá no solo após o processo de desinfestação. O solo não é esterilizado como acontece após o vapor. Muitos organismos benéficos sobreviverão à DAS e recuperarão em apenas dias, e alguns deles mesmo após algumas horas, após a remoção do filme impermeável transparente, FIT. Algumas espécies não sofrem com a DAS. Exemplos são o Tricodorids, também chamados nematodes da vida livre, que transmitem o vírus do chocalho do tabaco. A Rhizoctonia AG2, da cenoura e beterraba saraquina, não é controlada. E problemas com Pithium podem ser piores após a DAS. Portanto, antes de usar a DAS, é preciso saber quais as pragas ou doenças que estão no solo e verificar se a DAS é eficaz. A DAS não é eficaz se as temperaturas do solo forem inferiores a 15 graus Celsius. Isso significa que, para os países do norte, o método deve ser aplicado durante o verão. Para implementar a DAS, deverá ser selecionada uma cultura principal que seja colhida mais cedo. Alguns exemplos seriam a alface, a ervilha e a cevada de inverno. O filme impremiável transparente, FIT, deve ser verificado quanto a danos. Os furos devem ser reparados logo que possível, porque a entrada do oxigênio no solo impede um controle eficaz. O filme impremiável transparente, FIT, pode ser usado apenas uma vez e não pode ser reciclado. E isso torna o método caro. Alternativas como um revestimento pulverizável ou outros plásticos que possam ser reciclados estão a ser pesquisadas. No momento, este método é viável para culturas de alto valor como espargos, morangos ou para o tratamento de primeiras introduções em pequenas áreas. Os organismos úteis do solo que precisam de fornecimento regular de oxigênio, como as minhocas, também não sobrevivem ao processo de DAS. DAS.